E aí, ó, vamos filmar tudo pra deixar registrado, né? Fazer igual, que nem os ladrão faz agora. Tá bom? Tá bom? Por gentileza, ô, 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 marxil, encosta ali, por gentileza. Você também encosta lá. Estão lá dentro. O irmão, o que que você quer? Quero verificar as questões de vocês, só isso. Então tá bom, meu. É a funcional, já tá aqui. Você quer a funcional? Eu quero verificar se os senhores estão com armamento. Eu quero verificar tudo isso. Isso daí você chama o delegado, o delegado vem aqui e verifica, tá bom? Vamos respeitar a portaria conjunta? Não é? Não, vamos, vamos respeitar a portaria conjunta. Você quer que respeite o meu trabalho? Não, eu tô... Vamos respeitar a portaria conjunta, não tem a... Então tá bom. Você quer ver armamento? A gente chama a autoridade policial. Toma aqui, ó. Aqui é o seguinte, tem polícia lá dentro e tá preservando o local. Eu tô colaborando. Mas polícia nossa perderam a vida a todos os dias porque... E o inclusive... E o inclusive... E o inclusive... E o inclusive um polícia era filho de um amigo meu. Então... Que é policial civil. Então colabora com a gente. Tá? Não é questão mais de portaria ou de não portaria. Tão matando a gente. Tão matando a gente.